E a primeira candidata a juntar-se ao Top 3 da categoria Misses para Melhor Trajo Criativo é... Misses Alto Douro! E a segunda candidata a entrar no Top 3 de Melhor Trajo Misses Portugal 2022 é... Misses Alto Minho! E por último vamos chamar a última Misses que é Misses Lisboa! Muito bem Sara, agora sim iremos ficar a conhecer quem foi o melhor trajo da categoria Misses Portugal 2022. E a grande vencedora é... Misses Alto Douro! Muitos parabéns à nossa Misses Alto Douro que será agora distinguida com o Troféu de Melhor Trajo Criativo da categoria Misses. E um forte aplauso! Misses Alto Douro!